Música 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 Opa E aí E aí Caiu a internet aqui Daí a live crashou Não deu nem tempo para falar nada Mas deu ver que caiu E aí voltou agora Música Vamos jogar Clash Force Música 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 O que vocês estavam falando quando caiu aí que eu não entendi nada Perdeu 2 mil Como assim você perdeu 2 mil Como que você perdeu 2 mil Música 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 Ah, voltou o cara aqui. Complete a primeira fase, complete a segunda fase, matar os 4 boys. Vai jogando enquanto eu faço Clash Force. Vou pegar o Scorpido, olha que sacanagem, o Diego não vai te notar. Vai, vai! Tchau, vai! Vai passei a bebida, fica dizendo que vai trocar a piano. Vai pegar o Chacaré. Vai, vai. Vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai. Vai, vai! 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 Vai, vai! Vá comer melancia pra ver se engorda. Vá comer melancia pra ver se engorda. É, pra ver se engorda. Fica redondo, fica vermelho também. Verde por fora, vermelho por dentro. Ah, fica cuspindo. Fica cuspindo uma sementezinha. Vai fazer isso aí. É que eu fui educado, eu falei no nariz. Você pega a sementinha na boca, bota e gosta. Nunca brigou de guerra de semente? Fica fazer assim a semente. Jogar sem som é muito melhor, né? Deixa eu trocar o som. Continua, continua. Facinho de ver, gente. Só jogar, só jogar. Digimon. É, esse aqui é o Digimon da Crack Holand. O Crack. Ó, pegou um poder, agora ele tá com peido na volta. Nossa, é igual o Bridge Edge, né? Vamos ver se eu pegar daquela arma. Bem, sem som é dez vezes melhor. eu tô jogando com o espírito espírita mas ele virou para o meu contigo é a base na floresta área do isso aí eu gosto e olha aí rapaz o coisa dos índios a nossa cozinha que estraga e olha o negócio dozinho de novo e até outra arma aqui ah não é mesmo é que eu perdi que eu tava para mim era aquelas bolinhas lá do do sabe do supermario hoje olha que agora eu tô com tiro bom rapaz agora eu tô com o cheiro mais forte é aquelas bolinhas do supermario lá né com a tira de cheetos vai que eu tá na hora da janta né tá na hora da janta né tio até depois que eu terminei esse jeito eu vou jantar não sei qual você fica o ruído de meia meia hora eu como duas vezes por dia é só que eu não como muito é que eu sabe por que eu sou gordo quando eu era mais novo eu gostava de tomar vinho daí o médico falou ó Diego você só pode tomar um copo de vinho depois do almoço e um depois da janta aí eu falei tá deixando tava de meia hora a memória jantar só para tomar o vinho agora tô com a foto do circo na foto do circo vou mandar foto se vão fazer figurinha vontade quem viu viu quem não viu quem não viu não vai ver mais quem vê viu quem não vê de 30 minutos uma comidinha o almoço ai se fez filha da puta é um duro cinco minutos uma comidinha até quando ele pula ele quer queira água o senhor guarda o senhor guarda não me leva a mal que está vendo não é o tal 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 o nosso tá bêbado aí que eu não comprou tá bêbado aí tá bêbado aí tá bêbado aí tá bêbado aí acerta isso aí acerta nítico música de corno eu tenho certeza certeza não sei se o peixe filha da puta e o que que está jogando sim eu não falo de eu não vou matar o peixe aqui a pessoa fala deles isso eu te quero ver com a vaga e de gavar 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 Tá bom, minha querida. Brudinho é meu ovo. Ah, enfim, eu não rava esse jogo. Brudinho é o pior jogo que eu já joguei nesses últimos anos. Ah, tá uma rada. Olha essas tetas aqui, que suco, rapaz. Parece que alguém comprou xingar o brinde aí. Você nunca cagou, 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 gostou de mim. Você mijou, 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 mijou fora. Mas que cocô, cocô, coisa séria. Que cocô, cocô, coisa séria. E o mosquito ficou no pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica, picando eu. Opa, cagou. Essa aqui é boa. Essa aqui é boa. Boys, olha o boys, rapaz. O boysão, o bossão. O bossão. Opa. Demorou a conquista, vai ver. Agora eu descobri, ele atira no X, mas se você ficar segurando o DRT, ele atira automático, várias vezes. botou o turbo. Essa é uma tática dos ninjas. Nossa, olha a fasezinha, rapaz. Vai sair do Game Pass, né? Perdi minha arma no primeiro pulo, que bosta. Como é que é o jogo? Fala pra mim, galera. Qual é o objetivo de farmar o que? Fazendinha, feliz? É tipo um RPGzinho, aí nas lutas você é um coraçãozinho, aí você com esse coraçãozinho, você tem que desviar do ataque dos bichos, aí tipo é uns padrãozinhos, sabe? Sim. Tipo um flap bird. Sim. Só que de diferentes modos. Que fácil. Aí você vai batalhando, acertando... Ah, nossa, vou rir. Ô, Diego, eu queria jogar, aí eu esqueci o nome do jogo. Qual o jogo? Ah, o Slither. 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 Mas ele não é de celular, ele é de PC também. É um site, você entra no site, Slither.io e você joga online. Slither.io. Ele é todo online. Toda cobrinha. Olha, Achei que bateu em mim lá, Ticala cacica. 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 Vai entrar um monte de Arabiano aqui no grupo agora. O quê? É isso mesmo que tô lendo. Arabiano? Arabiano. Arabiano. Sossuna. Perdi minha arma. Que beleza. Maravilha. Arabiano. O que é o meu povo? Arabiano. O meu povo. Já olha o chat. Deixa eu passar a fase. Olha o chat. Calma aí meus seus apareçados. Seus apareçados. Tá descuro aqui tio? Tá certo. Eu tenho esse jogo. Vou até jogar aqui depois no site. Você tem... Como é que você tem um jogo se o jogo pertence ao site? Como é que você tem? Joga ele todo no site. Eu jogo é no site online. Você joga no site. Vem cá. Online. Ele é tipo o Agario. Só que é o de cobrinha. Ele é tipo o Agario. Agario é umas bolinhas. Não é isso. Eu sou de... Eu sou de... Procurar um joguinho de dungeon pra não ir jogar. Minecraft Dungeons. Diablo 3. Minecraft Dungeons. Minecraft Dungeons. Saiu o dungeon. Eu tô já feito. Já fez mal. Eu jogo de novo. Eu gostei daqui. Sérgio, junto a nós. Eu não terminei. Ah, não. Com três porradas eu mato todo mundo. Vou pegar um pouco de um parque. Mas eu acho que vou afinar o final no Apocalipse. Eu acho que vou afinar o Apocalipse. Minecraft Dungeons. Minecraft Dungeons. A série do J.Cone. Sai. Depende de vocês. Mais de vocês do que de mim. Nossa. Não sei que construiu uma pá no Minecraft. Na pá no Minecraft. Na pá no Minecraft. Na pá no Minecraft. Aí passei. E vou bônus. Marca o que sim. Isso aqui. O que é o chefe? Foi isso aqui? Subterrâneo é o chefe. Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter. Vai ter. Matheus, é fônico. Vai ter, vai ter. O mineiro da espalhinha stickers. Vocês tem que dar. Vocês tem que fazer os bagulapas. Porque eu não sei de nada. Não sei nem que fazer um. Já falei que eu não sei fazer uma pá. Eu acho que eu não falei. Corral, que de bagulho cai, bicho. Não me enero, doido Paulo. Não me enero, doido Paulo. O mineiro da espalhinha. O mineiro da espalhinha. Eu não sei o tutorial, olha. Passei mais uma façazinha. Mais uma façazinha. É essa aqui. Já temos um tutorial de como fazer uma pá. Tem como criar, por exemplo, um realme? Quanto custa para criar um realme? Criar um realme. Um realme. Quanto quer? Ah, então não custa nada. Pagar um realme. Se não for muito caro. Não vou ter fé no realme, não. O cara é um gênio. Não consigo nem amirar direito no realme, royale. O cara está na minha frente, eu viro em cima. O cara está na minha frente, eu viro em cima. Viro no shift dele um pouco mais acima. Tem que jogar solo para aprender a tirar, a minar aquela goza. Olha só. Tem que ver se estão caro. É só um jatagalinho, já é só para eu matar. Nossa, nada para atacar de arma, tio. Cagada, tio. Cagada, tio. Eu fiz cagado Bicho, eu tinha morrido Eu consegui levar um tiro dele Mesmo ele já tendo morto Nossa, vamos ver de novo Um real, um real Um real é um real, se for um real Dá pra comprar um 30 Nossa, ele brilha bonita Vai, vai, vai E foi? O cara passou um ano E vi no final do negócio Que saiu um ano Aqui, ó Eu vou criar um negócio Procurando por grupo Pesquisar ou criar postão É, tá, rabino Contra um monte de arabiana Criar postão Eu escolho o grupo Ah, conquista Eu vou ver quantos faltam de conquista Faltam 4 conquistas Mataram o E completar a fase Uhum Uhum Olha o chefão aqui Matei Matei Bom, falta passar mais 3 fases Só pra pegar uns mil Fase do deserto, galera Tchau Passa 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 o pó Aham Mas se eu não passar Se eu não passar Se eu tô tomando nada É que é avançando aos pouquinhos A escala é chave É o cacto É o cacto É o tirador Aí, vamos fazer Esse aqui, mano Só mais um É o cacto Tchau, tchau Lixo Agora eu não vou conseguir jogar Chegou um prato de comida aqui do meu lado agora não vou me concentrar agora é agora moio bacana deixa eu ligar a vida de streamer é fora esta feira meu, o que tem de bom? nem olhei o prato, não quero nem olhar porque senão vou ficar olhando mais pro prato do que pro jogo o que é que falta? falta uma conquista só que é passar a área aqui faça a última área última área do deserto o peixe maldito voltou mas no deserto tem água peixe maldito e tapeado agora vou andar de barquinho barquinho voltou o peixe filho da puta voltou o peixe filha de uma égua perdi meu poder 이게 a perdi meu poder perdi meu poder ae passei Diego está revoltado com o peixe, estou muito revoltado porque esses peixes é muito peixe, é em 1000G 1000G em 20 minutos rapaz arroz, ceijão, carne, cebola sunomono tem um sunomono cardápio é sunomono sunomono é isso ai agradecer a Ratalaika por ter cedido o código do Diego para nós, muito obrigado valeu para quem quiser 1000G em 20 minutos clash force o que é sunomono? é pepino japonês fatiado com temperinho de açúcar com vinagre e arroz joga na internet sunomono, é mais fácil do que eu explicar beleza? você vai jogar, queira mais jogar Realme Royale ou flip? eu vou comer aqui eu vou encerrar lá, eu vou comer daí depois eu abro a live de novo beleza? beleza? bora jogar aí o Kel Indominus bora jogar aí bora jogar aí mexam esses traseiros sepsi bora jogar bom João fui hello fui Vamos lá.